Eu tenho só mais um minuto, mas é muito importante essa pergunta, porque agora há pouco a gente exibiu uma entrevista do Lula, dizendo que o agronegócio, aliás, que o MST é tão útil quanto o agronegócio, porque muitos desses participantes do movimento, quando são assentados, eles também viram produtores rurais e produzem alimentos. Você foi relator da CPI do MST e fez várias incursões a esses assentamentos, vendo uma realidade completamente diferente. Eu queria que você comentasse rapidamente essa declaração do Lula em relação aos assentados produzirem alimentos. São duas hipóteses, ou o Lula está gaga igual ao Joe Biden, ou ele sabe de fato que o MST, sabe muito bem, praticou e continua praticando, falou que há décadas que não... Mentira! Este ano mesmo teve um monte de invasão de áreas produtivas no Brasil. O Lula sabe muito bem que o MST e todas as outras siglas são verdadeiras facções criminosas, que invadem para extorquir o proprietário, furtar, roubar, enquanto os líderes do MST enriquecem, os liderados seguem essa vida miserável que nós vimos nos assentamentos e acampamentos, vivendo em lonas, com chão de terra batida, sem saneamento, sem nada. Mas os líderes dos movimentos enriquecem a olhos vistos, extorquindo, roubando, sequestrando, praticando crimes de toda a natureza. Ricardo Salles, deputado, obrigado pela participação aqui no RN. Até uma próxima, Ricardo. Obrigado, é um prazer. Valeu, obrigado. Obrigado.